A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o governo do estado de Mato Grosso do Sul, entregou mais de 185 casas populares às famílias beneficiadas pelos programas Lote Urbanizado, FGTS e Moradia Precária. A cerimônia de entrega aconteceu no Jardim Pantanal, próximo ao antigo aeroporto, e contou com a presença dos moradores beneficiados, do prefeito Odilon Ribeiro e da diretora-presidente da Agência de Habitação de Mato Grosso do Sul, Maria do Carmo, e de representantes da Caixa Econômica Federal. É um trabalho do governo do estado com o governo federal, são casas financiadas, casas que, para quem está nos assistindo, para poder ganhar, tem que estar trabalhando de carteira assinada, passa por uma seleção no estado e na Caixa Econômica, pode usar uma parte do fundo de garantia, por isso que chama FGTS, como pode também, além de usar o fundo de garantia, pagar uma parcela menor ou maior, conforme a necessidade de cada um. São casas subsidiadas, a prefeitura doou o terreno, o estado subsidiou com financiamento e o governo federal também. Então, hoje, contemplando aqui 54 trabalhadores e famílias que vão deixar do aluguel para poder pagar uma parcela pequena para ser dono do que é seu. O município entrou com a doação do terreno, o estado, através da secretaria da CILOG, fez toda a parte de pavimentação, as famílias foram selecionadas através de um critério de priorização e a parceria com a entidade, através dos recursos do FGTS, executou a parte do financiamento bancário. Então, a Caixa Econômica analisa as famílias, aprova e as famílias assinam o contrato. A família do Sr. Paulo e da Dona Solange aguardava mais de 14 anos pela casa própria. Sou grato, primeiramente, a Deus, por essa bênção que Deus preparou para nós, depois ao prefeito Odilon, que deu projeto da gestão dele, que nós fomos abençoados. Sou grato a Deus pela vida dele, que Deus continue abençoando a vida dele. Sou agradecida por tudo, não sei nem o que falar, só agradecer mesmo. Só gratidão, né? Gratidão. A palavra é gratidão. As libidão. A gente agora vai daria mais de 15 anos. As dicações em se transformaram e não acabargem. As dicações em se transformaram em physio. Só pra todos os conhecimentos. 如同